o João Vitor é a garganta seco demais a garganta não tá ajudando viu então se ficar um pouco mais baixo é isso é que hoje a garganta não tá ajudando não tentar ser demais muita fumaça muita é secura mesmo né fumaciado demais e garganta na esses dias não anda legal não tô me tô me policiando aqui para não exagerar para não ficar sem voz normalmente é normal para mim uma duas vezes por ano eu fico sem voz uma semana eu fico sem voz né já é normal nessa época nem se fala então eu tô policiando para ver se essa semana me me segura aqui bom vamos lá então é deixou a projetar E aí e aqui e aqui então galera é que isso aqui foi o que nós vimos na aula passada né nós nós vimos esses três artigos todos falando das associações né E com esse assunto nós fechamos as associações agora nós vamos falar de fundações para depois começar a falar das sociedades e então vamos lá e vamos falar primeiro das fundações artigos 62 e vamos lá entender a fundação e para criar uma fundação o instituidor fará por escritura pública ou então por testamento a dotação especiais de bens livres e especificando o fim a que se destina e declarando se quiser a maneira de administrar bom a tela passada nós falamos de associação que são as associações deixa eu escrever aqui e as associações são a reunião digamos assim de pessoas e tá então as associações elas são nada mais nada menos que um agrupamento de pessoas uma uma junção de pessoas sendo que essas pessoas que fazem parte da associação são elas quem toca o negócio são elas quem toca uma associação tá então associação uma reunião de pessoas ou como diz a lei é um condomínio pessoal já a fundação é uma reunião vai ficar mais fácil para vocês de patrimônios e a associação não tá preocupada com as pessoas que vão que vão deixa eu acender a luz aqui depois eu voltei a associação a fundação não preocupa com as pessoas que vão tocar para falar a verdade para criar uma fundação a gente só precisa de um patrimônio dado para ela só isso nada mais que isso ela precisa de um patrimônio e esse patrimônio é dado para ela então enquanto uma associação eu vou ter pessoas se reunindo criando associação fazendo aquela associação uma fundação não a fundação precisa só que a pessoa que se for instituir se for vivo vai no cartório e fala ó quero deixar um milhão de reais dois carros e um lote esses aqui é um milhão de reais nessa conta dois carros e um lote para criar uma fundação ou então depois que o cara bate as botas aí chega no testamento dele tá escrito 50 por cento dos meus bens que é o que ele pode testar 50 por cento vai para a parte todo o testamento 50 por cento da herança vai para a herança obrigatória como nós queremos como nós dizemos em lei que é os herdeiros necessários e 50 por cento o cara pode testar ele pode colocar no testamento 50 por cento vai fazer uma fundação com o nome dele pronto só isso já criou a fundação tá bom então a fundação seria a reunião de patrimônio exatamente isso mesmo é uma reunião de patrimônios a ela não preocupa com o com as pessoas pessoas vêm depois a associação é o contrário as pessoas fundam depois vem o patrimônio dela o professor é reunião e união é a mesma coisa né não é uma coisa igualzinho ela pode usar a união de pessoas e união de patrimônios também tá bom essa é a fundação para criar escritura pública testamento se o cara for vivo faz uma escritura é pública porque o cara tem que ir lá no cartório é o cara do cartório quem redige né escritura particular eu pego faço a escritura que vou no cartório reconhecer né da autenticidade para ela escritura pública eu vou lá no cartório e falo que o cartorário eu quero fazer uma escritura pública aí eu digo para ele o que que eu quero e ele digita para mim ele tem bate para mim tá essa é a pública eu tenho que ir lá no cartório ou então testamento falando que faz os bens que estão livres e especificando a que fim que ele se destina tá essa que é a criação da fundação vamos lá o parágrafo único a fundação somente poderá constituir para fins de ó presta atenção nisso aqui e se não tiver aqui dentro não tem fundação tá bom se não tiver aqui dentro não tem fundação são nove atividades que cabem fundação roupa nove atividades que cabem fundação primeira assistência social é a mais comum a segunda cultura defesa e conservação do patrimônio e histórico e artístico o terceiro educação o quarto saúde o quinto segurança alimentar e nutricional o sexto defesa preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável sétimo pesquisa científica desenvolvimento de tecnologias alternativas modernização de sistemas de gestão produção e divulgação de informações conhecimentos técnicos científicos oitavo promoção da ética da cidadania da democracia e dos direitos humanos e nono atividades religiosas e se não for uma dessas não tem fundação é então a professor fundação bradesco o que que ela dá educação a professor fundação roberto marinho o que que ela dá educação professor fundação o boticário o que que ela faz defesa preservação e conservação do meio ambiente então sempre a fundação vai ter uma uma dessas caras bom então se vocês pensarem uma fundação que não siga esse padrão aqui ela não pode existir o professor então a pai é uma fundação a associação a associação dos pais e amigos dos fundos excepcionais quando ela foi criados excepcionais quando ela foi criada né excepcionais tá então a pai é uma associação são pais que se juntaram para criar ela o professor então uma fundação ela pode ser considerada como uma empresa e tudo que nós estamos falando aqui seu e que parar elas são todas e que paradas a empresas empresas porém não são empresas no sentido legal porque porque empresa no sentido legal são as sociedades tá mas no sentido administrativo e e para a questão de equiparação legal sim são todas as empresas são sim bom continuando presta atenção nesse detalhezinho vamos imaginar que o o zé dascove o 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 zé dascova quer dizer ele bate a bota as botas e deixa metade da herança dele para constituir uma fundação para cuidar da saúde e da educação dos coveiros. Pois bem, o Atel Bota morreu. Só que no testamento dele, ele deixou um Fusca 66 para construir, constituir o patrimônio. Porque, pô, tá, legal, mas um Fusca 66, não rola. Não dá, não dá patrimônio para fazer uma fundação. O que eles falaram, então? O que a lei trouxe, então, para resolver esse problema? Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuseram o instituidor, incorporados em outra fundação. Que se proponha a fim igual ou sementante. Vamos lá para vocês entenderem como que funciona uma fundação? E aí vocês vão ver como é importante essa ideia. Hoje, por exemplo, vamos pegar, eu vou abrir uma fundação. Quero abrir uma fundação Isola Emanuela para cuidar dos gatos, persa, perdido na rua. É a minha vontade, vou lá e decido abrir essa fundação. Coloco para abrir essa fundação um patrimônio de 200 mil reais, por exemplo. Então, pego 200 mil reais do meu patrimônio e desloco para criar essa fundação. Esses 200 mil reais não podem ser sacados, usados, de maneira alguma, de forma alguma. Por quê? Porque eles são patrimônio da fundação. A fundação só pode usar os ganhos que esse patrimônio dá. ou então algo a mais que eu receba de doação para usar nas minhas atividades. Mas os 200 mil fica. Não pode mexer. Então, quando o Zé das Covas dá um Fusca 66 para constituir uma fundação, o pessoal olha e fala cara, vamos botar esse dinheiro na poupança. Deve valer o quê? 5 conto? 10 conto? Vamos pôr 10 mil? Vamos pôr esse dinheiro na poupança. Quanto que vai render por mês para a associação? 5 reais. Esse que é o rendimento mensal da poupança hoje. 5 reais. O que você faz com 5 reais? Você consegue dar educação e saúde para os coveiros? Não consegue. Não consegue. Você precisaria de uma quantidade muito maior de dinheiro. Então, se o instituidor, se a pessoa que morreu não der outra destinação, esse Fusca vai incorporar o patrimônio de uma outra fundação que tenha como papel o mesmo fim que ele se colocou. Ou, pelo menos, que atenda o pessoal que ele se colocou. Por que, professor? Se o instituidor de outro modo não dispuser ao contrário. porque ele pode chegar e falar para a criação da fundação Zé das Covas de proteção ao coveiro, eu quero que esse carro vai para eles. Caso não seja possível a criação da fundação, o carro vai ser enterrado no cemitério que eu trabalhei a vida toda. Aí, a justiça não pode olhar e falar não dá para fazer a fundação. Vamos dar para outra? Ele foi bem claro. Se não der a fundação, enterra. Enterra o Fusca junto com ele. Se ele não falar nada, o juiz, quando abre o testamento, ele olha e fala que associação que tem no local que pode dar esse auxílio para esse público? Ah, associação, fulano de tal. É? É? Então, vamos dar o carro para essa associação. Ou então, não tem nenhuma. mas conversando com a fundação fulano de tal, a fundação diz que pode atender esse público, porque eles nunca pensaram nesse público, mas eles podem atender. Pode, pode. Então, o Fusca vai para eles. Tá bom? Isso quando o bem, a quantidade de bens foi insuficiente. Quando a quantidade de bens não der para bancar a associação. pronto. De fundação, gente, só isso aqui. Só isso aqui. A fundação é uma coisa muito simples, é uma gestão muito tranquila, tá? Como eu falei, é só o cara colocar o patrimônio. Depois que colocar o patrimônio, aí que vem a reunião, aí que vem as coisas. Mas fundação é super tranquilo, é super básico. O resto, agora, é a mesma coisa que a associação. Depois que o patrimônio está pronto, aí vai juntar quem vai administrar, os administradores, vão fazer uma assembleia geral, vão criar o estatuto da fundação, o Ministério Público vai revisar, vai acompanhar o estatuto da fundação e a fundação começa a trabalhar. Lembra, a associação, primeiro vem a reunião de pessoas, a criação do estatuto e aí que vem o trabalho da associação. A fundação não. Primeiro vem o patrimônio para depois vir a reunião de pessoas que vai dar o estatuto que vai trocar. Sem patrimônio não tem fundação. Professor, eu não entendi muito bem como que eles vão usar esse carro, exemplo, para usar para, por exemplo, nos coveiros lá que o senhor deu o exemplo. Como que eles vão utilizar isso para cuidar da saúde, exemplo, deles? Eu não entendi muito bem. Eles vão vender esse carro? Vão usar o dinheiro? Sim. Sim. Quando você dá um bem, eu estou falando de bem, não estou falando de renda. Quando você dá um bem, um lote, por exemplo, a dei um lote, o que pode ser usado naquele lote? Pode ser vendido e o dinheiro utilizado, aí o dinheiro vai todo para a conta vinculada da fundação e não pode ser mexido. Posso construir alguma coisa lá? Ah, quero construir uma escola, um posto de saúde? Posso? Posso. Posso construir lá. Isso aí é a própria fundação quem sabe o que vai fazer. Nesse caso do carro, pode usar o carro para transporte de pessoas, pode vender o carro e incorporar o patrimônio, entendeu? É a associação, desculpa, é a fundação quem vai decidir. São as pessoas que administram a fundação quem decidem o que vai acontecer com ela. Está certinho? Então, aí, eles quem decidem como que vai ser. Professor, o senhor pode voltar lá no parágrafo único? Eu, a Gabriela, eu acho que ela não conseguiu escrever tudo. Voltei. Voltei. Você dá um print na tela aí, o negócio, mas está aí. As pessoas que fazem parte da fundação, então, que vão decidir o que vai acontecer com aquele bem. Exatamente. Isso mesmo. O que acontece na associação, por exemplo? Quando você funda uma associação, vamos fundar um clube? Vamos, vamos fundar um clube em Uberaba? Vamos, vamos fundar um clube. Quando se funda um clube, você funda um clube praticamente sem nada. E aí, as pessoas dão dinheiro para a associação, para o clube, e começando a comprar e construir as coisas. Como a fundação é o contrário, o patrimônio vem antes, A pessoa que assume, ela assume sabendo que ela tem um patrimônio X, que pode ser composto de bens e rendas, ou só de bens, ou só de rendas, ou um misto, um dos dois, e que aquele grupo que está assumindo a fundação, ele vai precisar dar uma destinação para esses bens, de forma que o conjunto do patrimônio sirva àquilo que a fundação foi criada. aquilo que se pensa para a fundação. Então, quando as pessoas entram, bom, o que nós temos? Nós temos isso, isso, aquilo. É, é. Então, vamos decidir que caminhos nós vamos dar para esse patrimônio? Vamos. Ponto final. Lembrando, não pode tirar um centavo do patrimônio. Ah, mas nós ganhamos um milhão e eu quero pegar 200 mil para construir. não pode. Mas eu vou fazer renda, eu vou fazer aqui. Não pode. Aquele milhão é para manter a fundação. Aí, se você conseguir mais doações para construir, beleza. Mas não pode pegar a grana e fazer. Tanto que ela vai, quando é feita uma fundação, o dinheiro é depositado em uma conta, geralmente, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, uma conta que é gerida pela fundação, mas que é fiscalizada pela justiça e pelo Ministério Público. Então, são as pessoas que dão destinação sabendo que o X de patrimônio que compõe lá em valor monetário, ele tem que permanecer o mesmo. E, professor, quem que comanda essas, como fala, fundações, exemplo? A família da pessoa? Não. Ou a pessoa contrata? Não. Geralmente, quem comanda é um administrador contratado. Não necessariamente formado, administração. Uma pessoa que vai administrar. Geralmente, a família faz parte do conselho gestor da fundação. Então, hoje, por exemplo, Fundação Boticário. O Instituto Neymar é um exemplo? É. É. É sim. O Instituto Neymar é uma fundação. com o nome de instituto que pode ser, não tem problema nenhum. É uma fundação. O que o pai do Neymar fez? Pegou uma parte do patrimônio e criou a fundação. Pegou uma parte dos 40 milhões de reais que ele deu tombo no Santos quando foi para o Barcelona, que ele antecipou lá e o Barcelona deu 40 milhões de euros para ele. De reais, não, de euros, desculpa. Ele pegou uma parte que foi 10 milhões e criou o Instituto Neymar Júnior. É exatamente isso. Aí, para vocês terem uma ideia, no Instituto Neymar Júnior, o pai, ele é membro do conselho gestor, mas ele não dirige a fundação. O Instituto Neymar tem um administrador contratado, secretário contratado, funcionários contratados, parece que são 150 funcionários contratados pela fundação, eles cuidam da fundação, são eles quem fazem a fundação andar. O Neymar, se não me engano, o Neymar filho, o Neymar Júnior, não tem nenhuma participação e o Neymar pai, ele é membro do conselho gestor. Ah, então o Neymar não manda nada? Digamos assim, ele chega e fala, eu gostaria de agir desse jeito, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de dar atenção para a comunidade tal, eu gostaria daquilo. Aí o pessoal do conselho gestor reúne. É viável? Então vamos. Não é viável? Não, não é viável, não tem como, fazer o que? A vida. Então, nem sempre a família do instituidor ou o próprio instituidor, eles vão estar na presidência. Geralmente, quem está na presidência, na administração de uma fundação é um cara profissional, um cara do ramo, que se remete a um conselho gestor. E aí sim, nesse conselho gestor, nós vamos ter a presença dos fundadores da fundação. Até porque, tem uma coisa, pensa comigo, quem faz uma fundação, por exemplo, o Boticário fez uma fundação. Por que que o Boticário fez uma fundação de defesa e preservação do meio ambiente? Por que que o Boticário fez essa fundação? Pois bem, motivos nobres. Populações ribeirinhas, populações amazônicas, têm um grande problema, precisam da natureza em dia para o seu sustento, se desmata, diminui chuva ou aumenta a chuva, dá condições climáticas, para de ter peixe, aumenta o número de peixe, um monte de coisa, e muitos desses dependem do peixe. Beleza. Ótimo. Maravilha. Então, vamos criar essa fundação. Tá. Tem uma linha que fala que não. Sabe por que que o Boticário criou essa fundação? Para ir lá na Amazônia, fazer pesquisa e retirar as coisas para produzir a sua linha Tecos. Então, a fundação está lá só como um fantoche do Boticário, que no fundo o Boticário quer mesmo é estar lá dentro da Amazônia, ter abertura com os ribeirinhos, com os indígenas, com os nossos aborígenes, para que consiga pegar a riqueza da Amazônia. por que que eu estou dando esse exemplo e por que que eu estou falando o fato e o fake, sei lá, o que é fato e o que é fake, mas eu estou falando que aí é um fato e um fake. Né? Já pensou se o presidente do Boticário fosse o presidente da fundação? Pronto, está na cara. Está vendo? O cara fez isso. É para isso mesmo. Tanto que ele é presidente das duas. Né? A fundação está aí para servir aos anseios do Boticário. Não. Coisas separadas, ó. Totalmente separadas. Uma coisa é o Boticário, outra coisa é a Fundação Boticário. Elas não se comunicam, a não ser pelo conselho gestor. Fora isso, o que o Boticário quer, a fundação pode não querer. Ah, professor, então está totalmente separado? Lógico que não. Pode até ser. o fato pode até ser a entrada lá na floresta, a cooptação de ribeirinhos, a cooptação de aborígenes. Pode? Pode. Claro que pode. Não vou falar que não. Mas fica muito mais difícil você acreditar nisso quando você tem duas estruturas completamente separadas. Está totalmente separadas. Fica muito mais difícil você acreditar que isso acontece. Então, por isso que a gestão é separada. Por isso que a gestão entre eles é totalmente diferente. Para não confundir o motivo que se desencadeou a fundação do que dar dinheiro para a empresa para não falar que a empresa está usando a fundação com esse intuito. Então, separa e pronto. Professor, uma pergunta. as pessoas normalmente fazem fundação para quê? Só para guardar ou para gerar lucro? Não, 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 não. Fundação e associação não geram lucro de forma alguma. Todo dinheiro é revertido para elas. Toda renda que elas têm tem que ser usado necessariamente nas coisas delas. mas o povo consegue lavar o dinheiro, não consegue. Bom, como que eu vou dizer? Eu não falo bem lavar o dinheiro. Eu falo bem lavar o dinheiro. Eu falo o seguinte. se eu chegar para vocês e falar a Uniub é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação educacional. Vocês acreditam no que eu estou falando? Sério? Pode abrir aí, pode falar. Vocês acreditam? Não, calma. Não entendi. A Uniub é uma associação educacional sem fins lucrativos. Mas ela é particular? Eu estou fazendo uma afirmação. a Uniub é uma associação educacional sem fins lucrativos. Acho que não. Acho que ela tem fins lucrativos. Eu também acho que ela tem fins lucrativos. Pois bem. Nós vamos ver no terceiro trimestre o porquê que ela é. Mas a Uniub é uma associação educacional sem fins lucrativos. Como todos os colégios particulares de Beiraba. sem exceção. Isso é uma coisa tributária. Mas agora eu ia falar sobre isso no tributário e vou falar agora. Não confundam. A associação não dá lucro que é o que acontece com a Uniub de a Uniub resolver pagar para o dono que, digamos assim, virou seu reitor, por exemplo, 100 mil reais por mês de salário. Não tem nada que impede. Ele não pode catar dinheiro da Uniub, botar no bolso e falar vou torrar isso aqui tudo. Vou fazer um showzão em Beiraba para 500 pessoas chamar de covidejo. Isso não pode. Tirar dinheiro da associação, botar no bolso e fazer as coisas pessoais, não pode. Em compensação, ele pode ter um salário de 100 mil reais? Pode. A Uniub pode comprar uma Land Rover para ele deslocar para o trabalho em nome da Uniub? Pode. Pode. Não tem nada, problema nenhum. Ele só não pode tirar dinheiro do bolso e botar e pronto. Toda renda da Uniub é, todo lucro da Uniub é utilizado pela própria Uniub. Entendeu? Então, todo lucro, tudo que ela tem é utilizado por ela mesma. É ela quem vem lá dentro. faz alguma coisa, compra um lote, melhora laboratório, faz qualquer coisa. Mas, todo o dinheiro tem que ser revertido para ela, como a associação que é. E a fundação é a mesma coisa. Lembrando, não existe impedimento algum dos seus diretores ganharem salários astronômicos. O que lhe pode dar lucro? Só isso. é aquela história de patrimônio do, tipo, patrimônio da empresa, patrimônio da empresa, patrimônio do associado, patrimônio do associado. Exatamente, exatamente. Só que quando eu penso em sociedade, a sociedade pode dar lucro e o cara pode pegar o lucro para ele. Beleza, sem problema algum. fundação e associação em hipótese alguma. Elas são, entre aspas, sem fins lucrativos. Elas não são feitas para dar lucro. Elas são feitas para cumprir com a sua função. Professor, pegando o exemplo que o senhor deu, do Fusca, lá, de Conveiro de Louro, como que eles usaram? Vamos supor que eles venderam lucro, lucro não, gente, o Fusca, por 10 mil. Aí, eles vão poder gastar esse dinheiro com os coveiros? Não. Mas não foi feito justo para os coveiros? Então, mas aí, pensa no que eu falei. Esse dinheiro, ele é travado. Ele faz parte do patrimônio da fundação. Então, não pode usar esse dinheiro. Eles podem usar a renda que esse dinheiro dá. Então, vai botar na poupança, vai fazer aplicação, vai jogar em ações, eu sei lá, vai fazer qualquer coisa. E a renda que der desse dinheiro, aí ela pode ser usada. Mas os 10 mil, os 10 mil não podem. Por isso do artigo 63, entendeu? Aí você vai virar para mim e falar, mas professor, é muito pouco 10 mil, vai dar 5, 10 reais por mês, o que faz? Beleza. Não tem condição? Não, não. É insuficiente? É. Não tem patrimônio a mais para aumentar? Não. Então, vamos achar uma outra fundação que seja parecida. Vamos achar uma outra fundação que tenha a chance de fazer o trabalho, já que eu reconheço, é muito pouco dinheiro. Eu não dou conta. Eu não tenho conta. Gostaria. Acharia o máximo, acharia bom demais. Não dá. Não dá. Eu não tenho grana para isso. Então, vamos deixar para o outro. Tá? Mas, esse dinheiro, seja quanto ele for, seja 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, 1 real, não importa. Esse dinheiro é travado, totalmente travado. Professor, pode falar. Não, pode falar. Obrigada. Professor, vamos supor, exemplo, então, que ele pegou, já que eles não podem gastar esse dinheiro, mas investir em ações eles também não poderiam, né? Pode, claro. Claro, pode. Mas, e se, vamos supor, que eles perderam, nessa, nessa, vamos supor, é que é a ação, né? Aí, vamos supor, que eles perderam esse dinheiro da ação, eles estariam mexendo no patrimônio do, ó, eles estariam meio que, gastando esse dinheiro do patrimônio, não seria? Então, qual que é o, o, a jogada aqui, Julio? Quando você vai fazer um negócio, você vai pensar, bom, eu vou fazer o mais conservador possível. Por quê? Porque eu não posso dar perda para isso. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro, eu acho que se a gente arriscasse um pouquinho em ação, ganhava um pouquinho mais, é, é, instalar público, vem cá, senta aqui, senta aqui. Queridão, o negócio é o seguinte, eu tenho 10 mil, não dá para fazer nada, 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 o que eu faço com 10 mil? Nada. Então, vocês não me autorizam a investir em ações? Eu vou fazer uma carteira, apresente para vocês, a gente procura uma corretora, que faz uma carteira um pouco mais conservadora, mas que dê uma rentabilidade um pouco maior. Posso. Se o Ministério Público aceitar, acabou. Ah, mas perdeu lá na frente. Ministério, você viu, perdemos, fazer o quê? A vida. É assim. O que não pode é usar o dinheiro, usar o dinheiro. Falar, não, vou pegar milão aqui para dar para um cara ali, para comprar a cesta básica. Não, isso aí não pode. Isso aí de forma alguma. O que você pode fazer é uma tentativa de aumentar seu patrimônio, da forma mais conservadora, da forma mais garantida possível, ou no mínimo, se você for arriscar, chama o Ministério Público, apresenta o plano, o Ministério Público aprovando o plano, aí você pode fazer o que você quiser, porque aí você tem a aprovação do plano. Se não der certo, não deu certo, infelizmente, mas pode fazer sim. Ah, eu entendi. Obrigada, professor, desculpa aí. Ah, que isso? Olha a pergunta. Fala, Vinícius. As ONGs, elas entram como fundação? Não, não. As organizações do terceiro setor, elas são um outro tipo de PJ, de pessoas jurídicas. Algumas se fazem por meio de associações. Algumas são associações. Outras são organizações sociais. Elas não têm uma organização jurídica, são pessoas que se juntam para fazer um trabalho com o título de organização social. Então, elas não têm nada, não têm jurídico, muitas vezes não têm CNPJ nada. Quem quer se constituir em CNPJ, quem quer participar como CNPJ, vira associação. Mas a grande maioria permanece como organização social mesmo. Ah, ok. Obrigado. Nada. Bom, gente, fechamos aqui então. Encerramos aqui então. Vamos partir agora para as sociedades, que é o que mais interessa para a gente, para a gente concluir isso aqui, até lá no fim. Antes de terminar a aula, vamos lá. E uma coisa que eu sempre esqueço, já era para eu ter postado no classroom, o classroom, mas nós vamos conversar sobre isso agora, nesse minuto, nesse momento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O nosso trimestre termina dia, 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 dia. Acho que é dia 15 de setembro. Dia 15? Porque aqui no meu está dia 18. Então, vamos lá. Vamos colocar dia 15, que a semana é a mesma. dia 13 de setembro. Nossa prova trimestral. E é o dia que vocês têm que mandar os resumos. Tá bom? 13 de setembro. Isso para... Pede. Para a CPH, dia 15, na quarta-feira. Os resumos do Jamboard, né? Isso. para a CPH, o dia 15, que é a quarta-feira da semana. Mesma coisa. O... A empresa de vocês, né? Com as etapas que nós vamos chegar. Eu acho que na próxima aula a gente já chega num ponto que dá para encerrar, para não ficar muita coisa. Eu vou ver até onde nós vamos chegar. E dia 15, a prova. Não, peraí, professor. No CTH, mas o que a gente fez no CTH? A gente só escreveu esse resumo, certo? Não, CTH é a empresa que vocês criaram e vão contratar as pessoas, né, Emma? Mas como é que a gente vai contratar? O senhor falou para a gente contratar? Sim, nós já fizemos... Ele falou que é para escolher a estratégia, né? É, ó. O que eu falei para vocês? Vocês vão fazendo de acordo com as aulas. Então, vocês já fizeram até o recrutamento, se não me engano. Agora, já tem que fazer a seleção dessas pessoas. Vocês já receberam o currículo, né? Então, como, quais as estratégias que vocês têm de seleção. E, por enquanto, não precisa mais nada. Por quê? Porque eu dei contratos, foram aqueles vídeos que eu passei para vocês, né, sobre contratos. E agora, eu vou falar sobre contrato de trabalho especificamente, com legislação trabalhista e carteira de trabalho. Para vocês entenderem como que será contratado essas pessoas. Qual tipo de contrato que vocês vão fazer com essas pessoas. Tá? Então, aí vocês vão, naquele documento do trimestre passado, continuar com ele. Continuar fazendo as coisas passo a passo. Qual é o meu interesse? novamente, no final do ano, vocês terem da criação a empresa começar a trabalhar redondinho. Essa que é a ideia. Então, agora é a seleção, a gente vai ter que criar uma estratégia, certo? Aí já é para fazer da contratação? Ainda não. Deixa eu falar sobre o contrato de trabalho e sobre um pouco de legislação trabalhista para vocês entenderem como que funciona o contrato de trabalho e a legislação trabalhista para aí entender como que vocês vão fazer. que vai ser essa semana que o senhor vai falar de contrato de trabalho. Começa essa semana, é isso mesmo. Professor, o senhor pode repetir as datas, por favor? Posso. Dia 13 de setembro, prova e data limite para a entrega dos resumos de PET. Tá? 13 de setembro. Lembra, data limite. Pode ser entregue antes? Pode. Claro que pode. Mas é a data limite. E 15 de setembro é o prova e entrega da segunda etapa do trabalho de CTH. Professor, por exemplo, se o nosso trabalho de CTH for apresentação de slide, a gente pode mandar tudo que a gente já tinha feito, mais o que a gente fez agora? Exatamente. Isso mesmo. Certo, obrigada. Repete também de novo as datas, professor, por favor. Acho que a Julia mandou no chat. Ah, obrigado, Julia. Obrigada. Eu ia fazer isso. Bom. Professor. Oi, fala. Para a entrega do resumo pelo Jamboard, o senhor vai abrir lá no Classroom para enviar? Vou. Vou sim. Mas se quiser também pode mandar pelo e-mail. compartilhar, mandar pelo e-mail para mim, está valendo. Então, tipo de contrato ainda não. Espera o senhor falar mais um pouco. Exatamente. Ah, beleza. Quando é o fim do trimestre? O fim do trimestre é o fim do trimestre de 19, né? de setembro. Isso. Isso mesmo. Professor, você pode falar para mim da aula de PET quando começou o segundo trimestre, só para eu ter certeza que eu fiz tudo certinho nas aulas? Ah, eu precisava acadêmicas, anotações. Eu acho que nós começamos com pessoa jurídica. Ok, obrigado. Obrigada. Por nada. Professor? Oi. Eu não faço pelo jambord, eu passo pelo caderno, não tem problema? Posso enviar mesmo assim? Tira as fotos e me manda. Tá certo, obrigada. Por nada. Professor, você poderia falar as etapas certinhas de CTH? Criação da empresa, estratégia de pessoas, depois foi a criação, a estratégia, depois foi o desenho dos cargos, depois do desenho dos cargos foi a... Nossa, eu não estava concentrado com isso, sumiu. recrutamento, seleção e agora contratação. Entendi. Obrigada. Foi nada. Bom, vamos... Mas tem aqui, tem coisa que a gente fez aqui, não tem? Tem. Tipo, desenho dos cargos, então a gente só faz aquilo que a gente não fez. Isso mesmo. Entendi, obrigado. Nada. Bom, vamos lá então. Começar a falar sobre as sociedades, que é o que para nós é o importante mesmo. Afinal, da configuração jurídica brasileira, 80% das PJs são sociedades. Artigo 985. A sociedade adquire personalidade jurídica, então ela só vira uma PJ com a inscrição no registro próprio e na forma da lei, seus atos constitutivos. Então, quer dizer, professor, que se nós juntamos, ah, nós queremos fazer uma empresa, vamos fazer? Vamos, vamos fazer. Juntou, fez tudo, escreveu, fez o contrato social, tudo bonitinho, começou a trabalhar, tudo bonitinho, e esqueceu de inscrever. São pessoas jurídicas? Não. Do mesmo jeito que a lei não reconhece uma criança, um bebê, antes dele tirar a certidão de nascimento, porque enquanto não tem certidão de nascimento, não tem prova nenhuma de que você nasceu. Então, se para a pessoa natural é a certidão de nascimento quem confere juridicamente o nascimento dessa pessoa, a vinda de uma nova pessoa ao mundo, a pessoa jurídica é a mesma coisa. Só que a pessoa jurídica eu não vou fazer a certidão de nascimento. O que eu faço? Eu faço a inscrição dela. Onde? Na Juseng. Lembra que nós já falamos sobre isso? Então eu tenho que ir lá na Juseng fazer isso aí. Aí você só chega lá e fala eu quero registrar a minha empresa. Aí você paga um certo valor, né? Para registrar ou não? Paga. Chega lá, está aqui, contrato social, bonitinho, todos os dados, tudo o que precisa, quero registrar a minha empresa. Pronto. Está feio. Não precisa ir na Receita Federal tirar o CNPJ. Não precisa. Tá? Se você fez a inscrição, mesmo não tendo o CNPJ, é a pessoa jurídica. Porque o que determina se é ou se não é a pessoa jurídica, não é ter ou não ter CNPJ, é ter o registro que inscrição ou no registro próprio. Tá, Jocinha? Para as empresas. Detalhe. Anota aí. Quem está anotando, faz um puxadinho e anota aí. Mesmo se não tiver registro, mesmo se não tiver inscrição, eu não posso falar que a sociedade não existe. a sociedade é irregular. Digamos assim, eu tenho uma sociedade de fato, mas não tenho uma sociedade de direito. Eu tenho uma sociedade irregular, mas eu tenho uma sociedade. Por que que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, é muito comum a pessoa, dois amigos abrem uma empresa, começa a tocar o pau sem inscrição, esquece de inscrever, o negócio não vai bem, o negócio quebra, quebra cheio de dívida e os caras vazam, somem. Aí, vem um cara cobrar, fala, vim cobrar, vim tomar seu carro para cobrar. Vai, por que você vai tomar meu carro? Porque você era fulano de tal, da fulano e ciclano limitada, e você perdeu seus bens. Não, aquela não estava registrada, não importa. Todos os negócios que você fez com ela são permanentemente válidos, são totalmente válidos. O fato de estar registrado ou não, não invalida os negócios que você fez. Então, tem que pegar. Mas, cara, eu contrato que está escrito que eu sou limitada, você não pode pegar meus bens. Ele vira e fala, você registrou? Não. Só seu carro aí. Eu não entendi muito bem essa última parte, professor, por causa do barulho. Mas, o senhor pode repetir aqui, o senhor falou que mesmo se não tiver inscrição, aí eu não consegui escutar. Mesmo se não tiver inscrição, a sociedade é válida, a sociedade existe. Todos os negócios que forem feitos por uma sociedade, mesmo que ela esteja irregular, eles são válidos, eles não são invalidados, são totalmente válidos. Se foram feitos de boa fé, totalmente válidos. Então, se a pessoa jurídica estiver devendo horrores, é a vida, você vai ter que arcar com prejuízo. Ah, mas eu esqueci de registrar a minha empresa, que porcaria, que chato, não registrei, e eu perdi um contrato porque o cara falou que eu não era registrado, mas eu estava tudo direitinho. O cara fez errado, você estava direitinho. A sociedade seria, então, nessa situação aí, seria a empresa só que antes de registrar, antes de virar uma empresa. Exatamente, antes de virar uma pessoa jurídica. É, antes de virar uma pessoa jurídica, eu falei errado. Isso. Antes de virar uma pessoa jurídica, a sociedade é sociedade? Sim, sociedade é sociedade. Ela só é sociedade irregular, mas ela é uma sociedade normal. No direito, isso é chamado de sociedade simples. Como eu falei, no 967, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início da sua atividade. Então, é obrigatória o registro. Sem isso aqui, o cara não é uma sociedade irregular. Então, aí, a inscrição do empresário faz-se a mediante requerimento que contenha. Oi? Desculpa, professor, eu vou observar o outro para mim rapidinho. No outro slide. Opa, passou. Aí. Aí, peraí. Obrigada. Desculpa. O que é que precisa ter a inscrição desse empresário? Vamos ver? primeiro, nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, caso ele seja casado, o regime de bens. Eu sei que não vai estar aqui, vai estar lá na frente. Cadê? Cadê? Está aqui. É isso aqui? Sim. Por que que ele tem que falar se ele é casado ou não e por que que tem que ter o regime de bens? Vamos lá. Primeiro, artigo 977. Faculta-se aos cônjuges, aos nubentes, aos casais, contratar sociedade. Então, pode? Pode. Entre si ou com terceiros. desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Por isso que o cara tem que falar se ele é casado e qual o regime de bens. Mas vocês vão falar, professor, por que que nesses dois não pode ter sociedade? porque que não podem ser sócios nem entre o casal e nem com terceiros. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos começar com comunhão universal de bens. O que que é a comunhão universal de bens? Casal não vai casar. Chega lá e fala, ó, nós queremos casar. Ou união estável, que seja, o que for. A E. Qual o regime de bens de vocês? Ah, nós queremos comunhão universal de bens. a E. Então, tá bom. Então, você pega os seus bens, tudo, faz o inventário de tudo que é seu e de tudo que tem a expectativa de ser seu. Você pega o inventário de todos os seus bens e de tudo que você tem a expectativa de que seja e nós vamos fazer a união. A partir da união, a partir de que é sacramentada a união, o que a gente chama de casamento civil, é o cerimonial civil, foi lá, assinou, assinou lá, fechou. Todos, todos, presta atenção, todos os bens de um também são bens do outro. Todos, sem exceção. isso seria a comunhão universal de bens. Exatamente. Então, se eu tinha essa régua aqui antes de casar, agora essa régua não é mais só minha. Essa régua é minha e da minha parceira. Tá? Não é só minha. Por quê? Porque na comunhão universal de bens, todos os bens são. Até a herança, por isso que eu falei, nos bens atuais e nos bens futuros. Até a herança. Tem direito a tudo. Aí eu resolvo contratar a sociedade com outra pessoa. Vamos lá, eu resolvi contratar a sociedade com a Júlia. Nós vamos abrir um negócio. Automaticamente, pelo meu regime de bens, o que acontece quando eu entro na sociedade? É como se a sua esposa também tivesse entrado? Parabéns. Isso mesmo. Então, vocês estão vendo por que não pode contratar na comunhão universal? É como se ela tivesse entrado na sociedade. É a mesma coisa que ela tivesse entrado. Por quê? Porque tudo que é meu é nosso. Então, ela vira sócia sem ser sócia. Aí, se eu for fazer qualquer negócio, eu preciso de autorização. se ela falar que não, eu não posso fazer. Mas ela não faz parte. Mas ela é dona do mesmo jeito. Então, comunhão universal não pode. Separação obrigatória. O que é meu é meu, o que é dela é dela, não comunica de forma alguma em hora nenhuma. Não comunica. Então, o que é de um não fala com o que é de outro, o que é do outro não fala com o que é de um. Os dois vão fazer inventário. De tudo. mesma coisa. Só que, dessa vez, ao invés do cartorário, o juiz de paz, chegar e falar, ó, a partir de agora, tudo o que vocês têm não são mais seu e seu, são dos dois, ele fala, ó, tudo o que vocês têm, tudo o que vocês construírem, tudo o que vocês constituírem, cada um tem o seu. Não se comunica. Toda vez que nós casamos, professor, vai ser uma comunhão universal de bens? Não. O mais normal hoje é a comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial? Do dia que nós casamos em diante, o patrimônio que construirmos é de ambos. É de ambos. Ah, eu entrei numa sociedade. Sim, mas como eu sou comunhão parcial, a parte dela é só dos ganhos que eu tiver e não dá a sociedade em si. Então, não entra na sociedade. Esse é o mais comum hoje, a comunhão parcial de bens. Tanto que, quando uma pessoa não fala nada, não comenta de regime, ou chega lá, qual o regime de casamento? Ah, não sei, o que que será? Já faz parcial. Então, o mais normal é o parcial. Hoje. Voltando na separação obrigatória. Se o que é meu é meu, o que é da minha esposa é da minha esposa, eu contraí sociedade com uma pessoa. Estou lá, de sócio com ela. Aí, estamos lá, está tudo beleza, está tudo joinha, aparece um pepino para fazer. Aparece um negocinho para fazer. Aí, o meu sócio fala, ó, eu estou quebrado, a empresa está quebrada, nós vamos ter que vender alguma coisa para a gente cobrir a dívida. Aí, eu viro e falo, não posso fazer nada. Por quê? Porque minha casa não é minha, meu carro não é meu. Como assim não é seu? Não, minha casa é da minha esposa. Meu carro é da minha esposa. Não, não é seu, é dela, que eu estava no nome dela, olha o documento. O que a justiça entendeu? Na separação obrigatória, é muito fácil para um dos mudentes esconder o seu patrimônio em favor da outra pessoa, em favor do cônjuge. Então, para mim, seria muito fácil. Eu, na mesma sociedade com a Júlia, a Júlia, bom, agora não, vamos precisar vender alguma coisa, a empresa não tem dinheiro, né, eu estou pensando em vender minha casa. E você? Eu vi ela falando, não tem nada. Mas você tem um carro, minha esposa. E a sua casa? É da minha esposa. Nada? Joia? Tudo é da minha esposa. Você está com um relógio aí, quanto ele vale? Ah, vale mil. Vamos vender ele? Está no nome da minha esposa. E o seu celular? No nome da minha esposa. Dando um jeito que eu não posso fazer nada. Mas é o quê? Em compensação, posso ter roubado o dinheiro, passar para ela, comprar do nome dela e colocar do nome dela. Por isso, que a lei, que o Código Civil, chegou e falou, se vocês têm tudo de todo mundo, tudo é do casal, ou nada comunica, vocês não podem contratar a sociedade. Por quê? Porque o regime de casamento vai influenciar no que acontece com a sociedade. vocês entenderam por que não pode? Não, professor. Fala. Tem como quebrar isso de comunhão de bens, essas coisas? Tipo, não quero mais, acabou, não vou te dar mais nada, não vai ter que compartilhar. Tem como quebrar isso? Não. O que você pode fazer é ir ao cartório, voltar lá, falar, hoje o contrato nupcial que nós fizemos com o regime de bens não me atende mais, eu quero mudar o regime de bens. Isso aí pode. Agora, você do nada fala, não, chega, não, não tem. E o divórcio? O divórcio não seria essa quebra? Não, peraí, peraí. O divórcio, ele não quebra o regime de casamento. o divórcio, você pega e quebra a sociedade. Quando você se divorcia legalmente, fez o divórcio, a sociedade que existia, porque vamos imaginar, o casamento é uma sociedade. Casamento é igual a uma sociedade. O que você faz ali? Você arrebenta a sociedade. A hora que você quebra a sociedade, aí acabou, aí não tem mais regime de bens, não tem mais nada, aí morreu tudo. Morreu tudo aquilo que tinha sido pactuado. faz a divisão dos bens, tudo certinho, conforme for, e pronto, acabou. Cada um segue a vida, segue o jogo. Agora, eu, casado com a mesma pessoa, casado com a mesma parceira, tô lá e falo, a partir de hoje não quer mais isso, aí não. Aí eu tenho que ir lá, pedir, olha, eu quero que muda. Eu quero que muda. Mas divorciou, acabou. Aí não tem mais nada. Aí acabou mesmo. E o que acontece se no caso for, como fala, gente? Isso é o nome, calma aí. Quando é tudo de todo mundo, aí como que faz se divorciar? Divido no meio, normal. O que tem diferença é o seguinte, por exemplo, comunhão parcial. meu pai, meu avô faleceu, meu avô faleceu e deixou pra mim uma fazenda. Separei. Minha esposa tem parte na fazenda? Não tem. Por quê? Porque a nossa comunhão é parcial, é tudo que nós dois construímos juntos na nossa vida e isso veio de herança. Isso é meu, é sempre foi meu por direito. Então não comunica. Acabou, morreu, já era. Separou, cada um pega um canto pra lá, outro canto pra cá, pronto. Foi isso. Divide a casa, divide o carro, divide tudo. Na comunhão universal, a partir do momento em que a fazenda entra nos nossos bens, minha esposa passa a ter direito a ela. E se a gente separa, a fazenda tem que rachar também. A fazenda entra na rachadinha também. Então, a diferença, a escolha do regime de bens tem que ser muito pensada por causa disso. Não só pelo lado empresarial, também pelo lado pessoal. Professor, se no caso, vamos supor lá que o seu casamento com a sua esposa é parcial, aí vamos supor que vocês vão comprar uma casa, aí vai registrar no nome dos dois ou só de um exemplo? Vamos supor que registrou só no nome do senhor, aí a sua esposa não tem direito a esse patrimônio do senhor? Não registra, não registra. Quando você vai registrar a casa, certidão de casamento. Se é casado, não é? Sou, certidão de casamento. Porque na certidão de casamento vem escrito o regime de bens. então ali na certidão ele olha comunhão parcial. Então, os dois têm direito à casa que eles compraram. Então, os dois vão ter que assinar. Não tem... O que você escolheu a partir daquele momento é o que está valendo. Então, ah, mas eu consegui registrar só para mim. o registro foi feito errado. Você vai ter que fazer o registro de novo. Por quê? Porque você não tem direito sozinho. Então, vai ter que fazer o registro novamente. Professor, e se a pessoa não tiver bens? Aí não faz isso? Muitas, 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 muitas separações terminam só como separações. Acabou. Acabou. Cada um vai para o seu canto. Tchau. Pronto. Tanto é que hoje, hoje, se não tiver bens e se não tiver filhos, não precisa nem ir no cartório. Nem ir. Faz a distância. Faz online a separação. Nem comparecer a audiência de separação. Não tem nada disso. Olha, eu quero separar. Você entra no site lá do cartório, eu quero separar, preenche a documentação, preenche tudo e acabou. E o cartório autentica e tchau e acabou. Já era. Pronto. Vamos embora. Para quê? Não tem nada. 90% não, 90 não, mas 70% das separações no Brasil são nesse sentido. Sem filhos e sem patrimônio. Então, deixa embora. Deixa embora. Só vai pro cartório realmente ter audiência, ter aquelas coisas, aquele que precisa da audiência. Caso contrário, não precisa de nada, não. Professor, então, a separação obrigatória, ela vai ser, tipo, o que é meu é meu e, exemplo, o que é dele é dele. Exatamente. Para sempre. Para sempre. Ah, você comprou uma casa, você comprou a casa e na hora de registrar ela te deu preguiça e falou, é, vai lá, registra isso aí, não sei o nome, tem uma preguiça de no cartório, odeio aquilo lá, vai lá e registra. Sabe o que acontece? A casa é dele. Se separar, você não tem direito à casa. Ah, mas foi eu que paguei. A prova que está aqui, olha, é dele, olha o nome do registro, acabou. Mas aí, esse senhor está falando da empresa ou no caso do casamento? Não, do casamento. Mas aí, no caso, se os dois casaram, exemplo, e não tem como só o homem registrar, ele não vai pedir a certidão do casamento? Não, ele vai, vai, vai pedir. Ele vai chegar lá e falar, está aqui, ó, cartorário, separação obrigatória. Beleza, você está com os documentos da compra da casa? Estou, está tudo aqui. Então, vamos registrar no seu nome. Não importa quem deu o dinheiro, não importa quem for registrar. Ah, então, a, como chama? Espera aí que eu já esqueci o nome de novo. Ah, a comunhão parcial, ela seria meio que uma separação obrigatória? Não, 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 não. A comunhão parcial fala o seguinte, de hoje, do dia que celebrou o contrato nupcial, do dia que contraiu o matrimônio, disse que se fosse bom, não falava igual doença, você contrai doença, mas juridicamente o nome é esse. O dia que você contraiu o matrimônio, daquele dia em diante, os patrimônios são juntos. Tudo que construir é dos dois. Tudo que foi construído é dos dois. Só não vai ser dos dois o que veio antes. O que é antes, não. Agora, o que foi construído daquele momento em diante é dos dois. Por isso que, ah, comprei uma casa. O juiz, vou lá registrar. Eu comprei, eu paguei, meu dinheiro, vou lá registrar. O juiz, ó, você te dá um de casamento. Aí eu entrego, ele olha, hum, comunhão parcial é, cadê o documento da sua esposa? Não, mas foi eu que comprei, fui eu que paguei, sua casa é minha. Eu não. Comunhão parcial. Do dia que você casou com ela até hoje, se vocês não separaram, tá aqui, ó, tudo que é seu, metadinha é dela. É dos dois. Então, pode trazer o documento dela. Se for separação obrigatória, não fui eu que comprei, foi ela quem comprou, ela quem pagou, mas ficou com preguiça de registrar e mandou registrar. Eu vou lá. Mesma coisa, certidão de casamento. Olha, separação obrigatória, ele nem me pergunta se eu tô casado ou não, o que que é, não pergunta nada, quem comprou, quem pagou, foi você que veio registrar. Então, dá aqui seus documentos, registra e pronto. Por quê? Porque na separação obrigatória, nada comunica. O que é de uma é de um, o que é de outro é de outro, desde o nascimento até a morte, se não separar antes. tá? Então, a diferença é essa. Já a comunhão universal, tudo é dos dois, desde o nascimento até a morte, se não ocorrer separação antes. Então, se dá pra fazer uma, por exemplo, quando vai registrar lá, casa e exemplo, dá pra fazer comunhão universal de bens, comunhão parcial, ou separação obrigatória? ou comunicação final dos aquestros. Mas isso aí eu não coloco, porque, além de não ser usado mais, pra nós aqui não tem tanta importância. Pra nós aqui não, não importa muito não, e como a gente não tem regimes de bens, núpcias, a gente não vê, então nem coloco. Mas tem esses quatro regimes, você pode fazer qualquer um dos quatro. Ah, sim. Obrigada, viu, professor? Por nada. Então, entenderam por que? Que pergunta o Estado Civil, e se o cara fala que é casado, pergunta o regime de bens. Porque, se for comunhão universal, ou separação obrigatória, já chega na inscrição e fala, Fih, você não pode ser sócio. Não, mas não pode. Pode. É a vida, você não pode. Mas ok. Segundo, afirma, com sua respectiva assinatura autógrafa, isso é, tem que ser reconhecida a assinatura, tem que ir lá no cartório, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital, muito comum hoje, a não ser quem vai fazer uma empresa do simples. O simples não aceita. Empresas enquadradas no simples nacional não são aceitas com certificação digital. Ali você precisa ter a assinatura da mão mesmo. Precisa falar o capital da empresa, que deve estar no contato social, o capital social, e o objeto e a sede da empresa. Objeto é o que a empresa vai fazer da vida para ganhar grana, e a sede é onde a empresa ficar, é onde a empresa estará baseada. vamos imaginar agora que o cara institui uma filial. Ah, tem uma empresa aqui em Uberaba, vou abrir uma filial em Garapava. eu tenho que ir lá em Garapava, lá na JUSCESP e registrar minha filial. Professor, mas você já está registrado. Beleza, eu preciso ir lá registrado. De qualquer forma eu tenho que ir. Tá? Ah, então toda vez que eu constituir uma sucursal, uma filial, uma agência, ainda que secundária, eu preciso ir lá e registrar? Preciso. Por quê? Porque senão todos os negócios jurídicos feitos nessa sede estão descobertos do trabalho societário. Estão descobertos da sociedade. não poderão entrar na sociedade em si, no trabalho da sociedade. É o que diz o parágrafo único aqui também, que eu falo. Sucursal, filial ou agência. E aqui, em qualquer caso, a constituição de estabilidade de seguridade deverá ser averbada no registro público. Tem que ter. Tem que ter. Com o quê? Com a prova da inscrição originária. Então, se eu não inscrevia a sede, a matriz, e for tentar inscrever uma filial, não posso. Tem que ser as duas inscritas. Professor, eu não entendi muito bem essa parte. O senhor pode repetir? Posso. Lado branco. Eu tenho uma empresa... Opa. Gatia. Eu tenho uma empresa em Uberaba. Aqui, ela tem registro. Já fui na Jusendro. Tem registro. Está funcionando bonitinho. Resolvo. Pular o rio. E abrir uma filial em Garapapa. Eu preciso, obrigatoriamente, ir lá na Juscesp e inscrever o ato constitutivo da minha filial. Levando junto comigo o que eu fiz na Juseng. Falar, ó, Juscesp, tudo bem? Eu sou um empresário de Uberaba. Está aqui, ó. E agora eu quero ser um empresário de São Paulo. E, turma, é assim que funciona, tá? Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Para tudo. Para tudo. Para filial, sucursal, agência, posto, posto avançado, agência avançada, qualquer coisa. Ah, mas é tão secundário, professor. É um posto avançado que eu tenho lá. É uma portinha que representa a minha empresa. Você precisa de registro dessa portinha que representa a sua empresa. Se você não fizer isso para os negócios aqui de São Paulo, você está irregular. Mesmo estando tudo certinho em Minas, mesmo estando tudo certinho em Minas, se você não registrar, em São Paulo você está irregular. Então, todo negócio que é feito aqui, é feito por uma sociedade simples, ou por uma sociedade irregular. Porque a lei fala que nós temos. E como as juntas comerciais, os registros mercantis de empresas do Brasil, eles são... É o registro público de empresas mercantis. Eles são estaduais? Então, em todo o estado eu preciso. Ah, então quer dizer que se eu quiser montar uma grande sucursal aqui, na enorme cidade de água comprida, eu não preciso? Eu não falei isso. Você está na Juseng, não está? Ah, estou, mas você tem que ir aqui e falar, ô, Juseng. Eu sou registrado em Uberaba, mas eu vou abrir uma filial aqui. Então, eu quero... Está aqui, olha. Quero abrir uma filial aqui. Então, em todas elas, todas, sem exceção, se faz necessário o registro na junta comercial local. Todas, sem exceção. clareou agora? Ah, e agora eu entendi. Então, toda vez, exemplo, eu tenho uma loja aqui em Uberaba e eu quero abrir uma, igual o exemplo do senhor Dio, em São Paulo. Aí eu posso abrir as duas, mas eu tenho que registrar as duas, né? Exatamente. Tem que registrar as duas. Ah, certinho. Entendi. Obrigada. Nada. Continuando. A lei... Ó, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e aos efeitos da intercorrente. O empresário rural não tem nada, até hoje, para o empresário rural, não tem nada que marque, não tem nada que coloque o empresário rural uma lei totalmente diferente. A única coisa que é é entender que o empresário rural, se ele for registrado, ele vai fazer parte, vai ser empresário, aquelas coisas. Já o pequeno empresário tem. É a lei complementar... É a lei complementar 1, 2, 3, barra 96. Que é a famosa lei do simples nacional. Essa lei, ela veio para dar tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao pequeno empresário. A ideia da lei do simples é isso aqui, dar um tratamento mais favorecido, diferenciado e simplificado. Tanto é que não é só para registro, não. A lei do simples dá tratamento favorecido, diferenciado, simplificado até para recolhimento de tributos. Ele tem uma cadeia de tributação mais simplificada. E isso quem faz é a lei. O empresário rural ainda não tem, não, mas o pequeno empresário já tem, já é agraciado com isso. Oi? O pequeno empresário seria tipo um dono de uma loja pequeno ou de uma mercearia ou não? Não necessariamente. Eu posso, eu vou escrever um negócio aqui, eu posso estar enganado porque eu não vi, eu esqueci de ver, tá? Mas se eu estiver enganado, a aula que vem eu corrijo. microempresa no Brasil é quem fatura até 360 mil reais por ano. Não, peraí. Microempresário individual é quem fatura é quem fatura até 6 mil reais por mês. Isso lá no fundo dá 72 mil ano. microempresário é quem fatura até 360 mil ano. Médio empresário é quem fatura até 3 milhões e 600 mil ano. Acima disso, é um grande empresário. Então, quem que estaria enquadrado no simples? Quem fatura até 360 mil reais por ano? Esse tem direito ao tratamento. Mas, professor, isso é uma padaria que em Uberaba tem 5 lojas. Fatura até 360 mil por ano? Sim. Beleza. Ah, então a padaria minha vizinha é? Não sei qual que é o faturamento dela. Se for maior que isso, não é. Mesmo sendo uma só. Não importa. O que importa é o faturamento. Do mesmo jeito que para enquadrar como microempreendedor individual. Se a pessoa ganhar mais de 6 mil reais por mês, não pode enquadrar como meio. Ela não é meio. Tem que enquadrar em outra coisa. Então, o simples, a lei do simples, ela pega esses dois aqui. Sendo que o meio é bem mais favorecido ainda. Mas a lei do simples pega esses dois. Professor, pode falar, Julia. Não, pode falar, estava com a mão levantada. Obrigada. Uma vez escutei um termo que é sonegação de impostos. O que que é isso? Fácil. E se eu vou adiantar, eu vou, talvez a gente nem chegue nisso lá na frente, porque o tempo é curto demais, mas vamos lá. Você tem três tipos de planejamento tributário que você faz. Elisão, ilusão e evolução tributária. elisão tributária. Quando você faz o planejamento tributário que é legal. Ilusão. Quando você pega e escamoteia para não pagar. E a sonegação. A sonegação eu não pago. Ou eu pago menos do que eu deveria. Por exemplo, vamos imaginar que eu declaro imposto de renda todo ano, e com o intuito de sonegar imposto, isso é, pagar menos imposto do que eu deveria pagar, eu arrumo um atestado médico falso. Eu não fui ao médico, mas eu tinha um médico brother meu que me deu uma nota fiscal e eu fui lá batendo meu apoio de renda e toquei a pau. Isso, esse fato, sonegação, estou se negando. Tem a sonegação do cara que não paga. Não paga mesmo, simplesmente não paga o tributo dele. Tem muito disso, tem muito, muita empresa fazendo isso. Tem umas que pagam menos, por exemplo, eu não vou ficar sem pagar para não registrar na receita que eu não estou pagando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pagar um pouquinho menos. eu devo 10 mil de ICMS, eu vou pagar só 2 mil. Depois, se um fiscal vier aqui, porque você está pagando menos, não já se viu? Seu fiscal, sério, era 10 mil, eu paguei só 2 mil. Gente, como? Ai, que vergonha, como eu posso ser ruim de cabo desse jeito? Mas o cara fez por querer. O cara pagou isso por querer, para ficar registrando no sistema da Secretaria da Fazenda que ele está pagando. Então, sua negação de imposto é toda vez que você deixa de pagar determinado imposto sem ser um planejamento tributário, que eu posso fazer um planejamento tributário e pagar o mínimo do mínimo de imposto. Mas pagar tudo. Nesse caso, não. Nesse caso, ele não tem aliás, desculpa, nesse caso, ele deu um jeito de pagar menos ou não pagar nada usando malandragem. Isso aí é só negação de imposto. É crime, professor? Você pode ser preso? Uhum. É crime da cadeia. Da Polícia e Receita Federal na porta da casa. Certinho. Obrigada, professor. Foi nada. Professor, o senhor poderia me dar um exemplo do artigo 970 que fala que a lei vai assegurar tais pessoas? O senhor poderia me dar um exemplo? Qualquer pequena empresa, qualquer microempresa, com quase toda certeza, todas as lojas do shopping Uberaba, todas não, desculpa, todas as lojas locais, porque as grandes não, as grandes redes não, mas todas as lojas locais do shopping Uberaba, com quase toda certeza, elas são amparadas pelo artigo 970 e pela lei complementar 1, 2, 3. Quase certeza que todas elas. Porque são lojas pequenas que não devem faturar muito mais que isso, quer ver? por ano vai dar 30 mil por mês. É, 30 mil, é, 30 mil por mês. Provavelmente não faturam 30 mil por mês. muito difícil faturar isso. Então, várias delas vão estar enquadradas assim, ó, eu não falei 30 mil por mês, eu falei 360 no ano. Então, você pode ter um mês que você vende pra caramba e outro que você não vende nada. O importante é lá no final do ano, tá? Quase todas elas vão estar nisso aí. Você pode ter certeza que quase todas elas vão estar enquadradas nesse esquema. E o que seria essa, que não entendi meio que a lei assegurará. O que ela vai fazer pra essas empresas? Por exemplo, por exemplo, pensa comigo, pensa comigo. Imagina a C&A de um lado e a qual das duas você acha que tem mais chance de pagar um bom contador pra fazer toda a contabilidade pra ela? A C&A. Qual das duas tem mais chance de pagar um bom advogado pra fazer toda a parte legal pra ela? A C&A. Qual delas tem mais chance de ter um bom administrador que saca de tributário pra fazer administração tributária pra ela? A C&A. Beleza. O que a lei viu? Falou, ó, se eu deixar aos Deus dará, empresas como C&A, Rênia e Riachuelo vão pagar cada vez menos tributo, vão faturar cada vez mais, vão concorrer predatoriamente cada vez mais do que a TUDE, do que a outra empresa, do que uma loja da Prudente Moraes. Por quê? Porque elas não têm condição, elas são muito pequenininhas, elas não têm condição de fazer algo. Não têm, são pequenas demais. Então, o que que nós vamos fazer? A lei vai pegar, vai falar, ó, você, microempresário individual, pra começar, você não precisa ter contador, você não precisa pagar um contador. Por quê? Porque você não tem necessidade, você não precisa pagar um contador. Você, microempresário, você não precisa ter um advogado, nem um administrador pra planejar seus tributos, não precisa. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, você vai ver quanto que você apurou naquele mês, quanto que você faturou naquele mês, vai aplicar uma alíquota simples, e vai pagar seus tributos de uma vez só. Hoje, hoje, a C&A paga por mês, todo mês, ICMS das mercadorias, ela paga imposto de renda, pela renda que ela recebe, ela paga contribuição social sobre o lucro líquido, do lucro que ela recebe, ela paga PIS-PASEP, PIS-COFINS, desculpa, se ela tiver uma parte industrial, ela paga IPI, ela paga contribuições, então ela paga um monte de coisa, ela paga todos os encargos trabalhistas pros funcionários, ela paga tudo, é um monte de coisa. Já o pequeno, não, o que o juiz fala? Fala o negócio é o seguinte, você vai pagar duas coisas, simples, que é o nome da empresa, simples, e FGTS, FGTS é 8% do que o seu funcionário ganha, pra conta dele, e o simples paga todos os seus tributos. Então eles tem um tratamento que é bem mais favorecido, é muito diferente do tratamento que é dado pras grandes empresas, e é muito mais simples de trabalhar do que as grandes empresas. A ideia foi essa, a ideia foi falar, se eu deixar essa empresa aqui, primeiro, o dono vai ter que pagar 500, 600 reais, tem um contador que cobra um salário mínimo, então já é um peso pra ele, mais um mandarel de imposto, ele vai ter que ter um contador pra fazer isso, então vai ter que apurar todos os impostos, ele vai ter que responder, receber, vai ter que pagar, então o que o governo falou, vamos fazer o seguinte, faz diferente, faz diferente, pro pequeno, pra gente dar a chance dele competir, pra diminuir o gasto dele, a gente fala, ó, o seu tratamento é muito mais simples, com isso, você contratou um contador? Contratei, mas ele me cobra menos, por quê? Porque o meu, ele só pergunta, quando você faturou? Ah, eu faturei tanto, beleza, passa dois minutos, ele bota o simples na sua frente, e acabou, e não tem dor de cabeça com isso, não precisa fazer balanço patrimonial, que vocês vão ver o ano que vem com o Elton, não precisa fazer nenhuma das demonstrações contábeis, que vocês vão ver com o Elton no ano que vem, não precisa fazer nada disso, nada, 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 nada disso, tá super tranquilo, super de boa, o tratamento que é dado, e é esse que é o tratamento, favorecido, diferenciado e simplificado, favorecido, por quê? Porque fica mais fácil pra pessoa abrir e se manter, diferenciado por quê? É diferente do que é o tradicional, é bem diferente do modelo tradicional de legislação brasileira, e é simplificado por quê? Porque simplifica, ao invés de eu pagar 20 tributos, eu pago um, um só, e esse um que eu pago remunera toda a cadeia tributária, e sem contar que é muito mais barato do que pro grande, é um tratamento bem mais barato do que pro grande. Então, é como se a lei privilegiasse, e tentasse ajudar a fazer essa empresa crescer, e meio que diminuísse os custos, Isso, não só crescer, não é só crescer, é se manter. Aham. A ideia principal é a manutenção dela. Aí ela vai, no caso aí, diminuir, aí alguns custos que o senhor citou como advogado, contador, e essas coisas? Bom, pra vocês terem uma ideia, se não me engano, a alíquota máxima hoje do Simples é 8% do faturamento bruto que paga de imposto. pra vocês pescarem, só de imposto de renda são 20%, que ela teria que pagar. ICMS, o Estado cobra 18%. Isso, ela paga lá seus 8% e pagou os dois, por exemplo. Então, pra ela, pra ela é muito mais simples, é muito mais fácil. Aí, e bem mais favorecido. Professor, uma empresa grande, se ela se registrar como uma empresa pequena, o que acontece? Já aconteceu isso? Não é o registro, é o faturamento. Tá? Agora, se eu tenho uma empresa grande que se fatia em 15, pra cada uma delas ter um faturamento desse tamanho, não tem problema algum. Como assim simpatia? Vamos pegar Renner. Imaginando que cada a Renner vai se dividir em 6. Uma vai chamar R, outra vai chamar E, outra vai chamar N, outra vai chamar N, outra vai chamar E, outra vai chamar R. Renner. E pra quem não percebeu, é, de qualquer jeito que você lê, você lê Renner. É tanto daqui pra lá como de lá pra cá. É pros brasileiros, pros árabes, lê Renner, que você lê de qualquer jeito. A Renner pode fazer isso. Pode. Aí pega o faturamento dela e dilui nas 6? Pode. Pode. Normal. Mas, lembra, é faturamento. Todas elas, provavelmente, são registradas como empresas limitadas. Nós vamos ver na aula que vem. Mas o que manda é o quanto elas faturam, é o quanto elas ganham. Tá? E não, o quanto elas, elas, é o que elas se deram, o registro que elas fizeram. Isso não importa nada. Isso aí é só a questão legal mesmo. Bom, eu sei que... Então, professor, a Renner tem várias lojas, certo? Todas elas, é uma só? Tipo... Não. Ai, como é que posso explicar? Não, cada uma é uma. Lembra que eu falei? Você precisa de registro em todas. Então, cada uma é uma. Então, seria filiado, sim. Isso, são filiais. Exatamente. Tá, ok. Ok, ok. Exatamente. Só que, cada uma é uma. Tá? Cada uma tem suas coisas e responde pelos atos que acontecem dentro dela. Mas se for processar ela, vai processar só em uma, né? Certo? Tipo, Ah, eu fui numa loja da São Benedito e eu quero processar ela. Eu vou processar só a marca. Não vai ser só aquela loja. Exatamente. Exatamente. Você pode, incidentalmente, processar a marca. Pode? Pode. Por quê? Porque você comprou na loja tal. Então, você pode processar a marca. Ah, vai pra São Paulo. Não tem importância. Processar a marca. E pode processar a loja daqui. Qualquer um dos dois. Ah, certinho. Obrigada. Nada. Professor, o senhor vai pôr a lista de presença? Não. Sempre esqueço alguma coisa. Meu Deus, deixa eu ir lá. Aí, então, o que nós vamos fazer agora? Eu sei que minha aula acabou, mas eu vou pegar mais um trechinho, mais um cadiquinho da aula. Pronto, já tá valendo. A lista de presença já tá aí. Tá? Pode mandar os presentes aí. E eu vou pegar um cadiquinho mais de aula pra eu terminar esse slide aqui que eu não quero parar no meio desses slides, não. Artigo 971. Vamos lá pro 971. O empresário cuja atividade rural, então, tô falando empresário rural, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observado as formalidades que tratam o artigo 968, que nós vimos lá atrás, requer a inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Casos em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Eu sou produtor rural. Sou um grande produtor rural. Meu único, minha única renda é da produção rural. Eu só sei mexer com produção rural. Eu não dou aula, não faço nada, eu sou produtor rural. Se eu quiser me proteger, e isso nós vamos ver na aula que vem, por que me proteger, eu posso chegar e ir lá na Juseng e falar, Juseng, tá aqui, eu sou produtor rural, é a única coisa que eu faço da vida, eu quero transformar minha fazenda numa fazenda empresa. Posso? Posso, claro. Me inscrevo lá. Pronto. A partir daí, a minha fazenda passa a ser uma empresa fazenda. Desculpa, fazenda e empresa não. Uma empresa fazenda. Pode, pode, claro que pode. Tenho todo o direito de fazer isso. Enquanto empresário rural, eu tenho todo o direito a fazer isso. E aí, eu não viro, aqui, eu não viro uma sociedade, eu viro uma fazenda e empresa, que é aqui, eu ficarei equiparado. Eu não serei uma sociedade, eu serei uma fazenda que tem cara de empresária, que tem cara de negócio empresarial. Tá bom, né, turma? 2h45, nossa, acho que eu falei demais hoje. Acho que eu falei muito hoje. todo mundo está colocando o presentinho aí, todo mundo, não esquece, deixa o seu presente aí. Muito obrigada, professor. Última dúvida. Pode falar. Eu acho que você está nem aguentando mais escutar a minha voz, é que eu queria te pedir mais uma coisa. Pode falar, manda a barata. vamos supor lá que o senhor registrou sua fazenda e vai transformá-la numa empresa. Aí o senhor foi lá e registrou na Juseng. Aí, ela, não é o que o senhor acabou de falar, ela vai ter só uma cara de empresa ou ela vai começar a ser uma empresa? Não. Ela vai ser equiparada, ela vai virar uma empresa. Ela não vai ser uma sociedade empresária. Isso ela não vai ser. mas ela vai se equiparar a uma empresa. Ela vai ter os mesmos direitos e as mesmas prerrogativas de uma empresa. Não vai virar uma sociedade empresária? Não. Isso aí não. Mas ela vai ter todas as prerrogativas de uma empresa. Isso ela vai ter. Ah, entendi. Obrigada, viu, professor? Por nada. Valeu, galerinha. Deixa eu interromper a gravação. Valeu para todos.